São cinco anos de um trabalho especial, abrigar famílias de pacientes de Goiás ou de outros estados que estejam internados no setor de queimados de hospitais em Anápolis. Desde que foi aberto, o Sobreviva, o Centro de Acolhimento aos Sobreviventes de Queimaduras e Feridos em Anápolis, já recebeu quase 500 famílias. Mas esse não é o único trabalho da ONG. Nós trabalhamos no primeiro momento a palestra de prevenção de queimaduras nas escolas municipais, nós fazemos palestras em empresas, nós fazemos palestras onde tem um público-alvo que pode ser atingido por nós através de orientações preventivas. No segundo momento, nós temos uma casa de apoio, e essa casa de apoio acolhe essas pessoas, essas pessoas vulneráveis, essas pessoas menos favorecidas, que vêm fazer tratamento aqui em nosso estado e específico na nossa cidade de Anápolis. Os serviços são oferecidos de graça. Na casa de apoio, as famílias recebem mais do que um lugar para dormir. Aqui tem refeições e muita conversa e oração para ajudar nos momentos difíceis. Nós acolhemos aquelas pessoas no primeiro momento, naquela angústia que eles vivem, que eles veem daquela situação, e aí nós começamos a tranquilizar e trabalhá-los, né? Porque é primordial o equilíbrio emocional para a família neste momento, mas também o seu suporte para aquela pessoa que está passando por toda aquela situação. A Tatiane, fundadora da ONG, sabe bem o que é isso. Aos dois anos de idade, foi vítima de um acidente doméstico. Uma panela de água quente queimou 50% do corpo dela. Eu tenho esse projeto como uma... a palavra certa é gratidão. Gratidão a Deus pelo que Ele fez por mim. Eu queimei muito, gravemente, aos dois anos de idade, né? Atingiu 50% do meu corpo. E com isso, eu fiquei muito sequelada. E o que eu fiz? Eu comecei a frequentar, né, em 2012, o hospital de queimaduras em Anápolis. Fazer cirurgias. Então, eu senti a necessidade de ajudar aquelas pessoas que eram como eu. Foi justamente na ONG da Tatiane que a família da menina Marcela, de 10 anos, encontrou apoio. A família veio do Amazonas há quase um mês sem conhecer ninguém na cidade. A Marcela também sofreu um acidente doméstico no dia 1º de julho. Ela estava na casa da avó, em Manaus, quando tentou matar um carrapato com álcool e fogo. Mas acabou se ferindo na ação e queimou 62% do corpo. Depois de passar por vários hospitais em Manaus, ela foi transferida para esta unidade, aqui em Anápolis, referência no tratamento a queimados. Mas, infelizmente, na última terça-feira, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. Nós sofremos tudo com eles. Todo boletim que saía, tanto da manhã quanto da tarde, nós fizemos de tudo. Nós orávamos junto, nós almoçávamos junto. Foi assim, é um projeto de muita parceria, para as pessoas não se sentirem sós. Eles sofreram muito, eles ficaram muito angustiados. E nós acreditávamos, até o último momento, que a Marcela ia sair dessa. Eu nunca vou esquecer o olhar da mãe da Marcela quando eu cheguei no hospital. Eu nunca vou esquecer o olhar de angústia. Ela comunicou com o olhar do falecimento da Marcela. Eu nunca vou esquecer o olhar da mãe da mãe da mãe da mãe da mãe.